E aí gurisa, tudo certo? Aqui é o meu 5x5redits, é, bom, esse vídeo aqui vai ser tanto postado no meu canal, né, e nesse novo canal que eu tô criando, bom, esse vídeo aqui é mais pra explicar esse canal novo, né, é, tipo, ele vai ser meio que um podcast, né, é, tipo, a gente vai comprar um jogo, ou a gente vai pegar uns jogos aleatórios, vamos jogar com uns amigos aleatórios, é, vamos conversar, e... E se, tipo, caso a gente não tem jogo, alguma coisa do tipo, ou a gente só faz meio que um, interessa um podcast, e, ou a gente só pega algum vídeo pra reagir, ou uma página, qualquer coisa, e pronto, bom, é, vai então os nomes dos participantes que vai, que tão aqui, né, nesse canal, é, alguns não tem canal, né, já outros tem, e eu vou colocar tudo certinho, e é isso, espero que vocês gostam muito desse canal novo, é, quero me dedicar bastante nele, e é isso, obrigado.